Muito bom, muito bom. Na delegacia o homem foi identificado pelo crime de ameaça no âmbito da violência doméstica, foi imposta a medida protetiva e ele irá responder em liberdade. Vamos esperar ele matar agora para ver se tomou uma providência, tá? Esperar ele voltar para casa com mais raiva ainda. Porque você imagine, ele quer voltar à força, a mulher não quer. Os filhos esconderam os cartuchos para ele não matar a mãe. A polícia vai, pega ele. A raiva dele agora dobrou. O que você acha que vai acontecer? Vamos esperar ele matar a mulher para depois... Ah, vamos agora sim, agora vai ser expedido o mandato de busca, de prisão. Não faz isso, minha gente. Se esse cara matar aquela mulher, eu vou botar na conta de quem liberou, viu? Eu vou botar na conta de quem soltou. Vou botar na conta, viu? Vamos esperar ele matar agora. A mulher, os meninos, a pessoa, medida protetiva, isso nunca resolveu. Todo ele quebra. Todo ele quebra. Fica ameaçando, sabe? Botando, acuando a esposa e os filhos. Cabra, safa, disse, era bom pai. O pai, presidente, o pai da moça, em casa, esperando. Quando ele chegasse lá, fulano, disse, opa, diga. Não tem mais nada para conversar com você, não. O que você quer? Era assim. O pai. Ou se não, um namorado novo. Aí era melhor ainda. Hein? Quem é você? O novo amor dela. Ela endoidava ou não? É o quê? É o novo amor dela. E o quê? É o novo amor dela. E o quê? Eu sou o novo amor dela. E o quê? Ai, clássica. Tá bom. Tira.